Alô, tô ligando assim restrito Você não é meu amigo, por favor, não desliga Há um ano atrás eu era o homem dela E hoje não sou mais Provavelmente você foi o cara que curou O mal que eu provoquei Naturalmente em você que ela encontrou O bem que eu nunca dei Eu não quero confusão Não é ameaça, calma Quero um minuto da sua atenção Se desculpe incomodar Tô querendo ajudar Eu só tenho um pedido Toma conta dela Eu perdi, já era Trata sempre ela como uma rainha Toma conta dela Faz essa promessa Eu aceito que ela não vai ser mais minha Eu perdi, já era Trata sempre ela como uma rainha Toma conta dela Faz essa promessa Eu aceito que ela não vai ser mais minha Alô?